E aí pessoas, voltamos para mais uma aula de matemática do pré-enem 2022. Eu sou a professora Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou usando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Nós voltamos então aí para mais uma aula, né? Matemática e suas tecnologias, encaminhando aí nessa reta final, quase chegando às provas do Enem. Eu vou deixar aqui para vocês os contatos, então tem o Instagram, tem o e-mail, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato que ainda dá tempo. Se quiserem deixar alguma sugestão aí para essas últimas aulas também, fiquem à vontade. E ali no QR Code, caso vocês tenham perdido alguma aula ou precisa assistir novamente, né? De qualquer um dos componentes do pré-enem, entra ali no QR Code que vocês vão ter acesso ao YouTube, todas as aulas que já estão por lá. Hoje nós vamos dar então continuidade aí nas nossas aulas de matemática, nós estudamos então um pouco, né? A probabilidade, a estatística e entramos na parte da análise combinatória. E agora nós vamos para a nossa aula de número 87, probabilidade no Enem. Então vamos dar uma praticada, né? Envolvendo os conteúdos então das últimas aulas. E aí nós temos esse resuminho que eu trouxe para vocês. Nesse resumo nós temos a parte da análise combinatória e também da probabilidade. Aqui vocês vão conseguir, então, ter acesso, né? De uma forma resumida todas as fórmulas que nós usamos, as questões de agrupamento. Então nós temos os casos de agrupamento, né? A permutação, o arranjo e a combinação, que é aí o conteúdo que nós trabalhamos na última aula. E também nós temos a parte da probabilidade. Eu deixei então o nome, né? De cada um, a fórmula que nós utilizamos e também coloquei ali um pequeno resuminho no lado. Então vocês vão observar que na permutação nós temos a fórmula onde P é igual ao fatorial de N e daí o N a gente considera aquele conjunto universo, né? Todos os termos ali envolvidos. A permutação, uma forma da gente lembrar qual caso que se encaixa na permutação, é o seguinte, nós vimos lá no arranjo, na combinação, que nós temos o N e nós temos também o P. E daí o que seria esses dois termos? O N é todos, né? Os elementos envolvidos nesse agrupamento. E o P é quando a gente vai agrupar somente uma parte desses elementos. Mas aí para a gente lembrar quando que é permutação, quando que não é, nós podemos pensar no seguinte, o N é igual a P, então nós temos uma permutação. Significa que nós não vamos trabalhar com uma parte, mas sim com o todo. E aí quando a gente fala em arranjo e combinação, nós temos que N e P são diferentes. Aí sim, o N é aquele total e P é somente uma parte do que nós vamos agrupar. Mas aí também vem outro detalhe, como que eu vou diferenciar o arranjo e a combinação? Se em ambos os casos eu estou trabalhando com uma parte do conjunto, então N é diferente de P, o que vai definir se é arranjo, se é combinação, é a ordem. E aí nós podemos pensar se a ordem importa, é um arranjo. E daí geralmente vem aquelas questões onde nós temos níveis hierárquicos, né? Posições diferentes que as pessoas vão ocupar. É um exemplo para a gente memorizar, né? A ordem importa muito, porque o nível, os cargos ali são diferentes. Agora, o caso da combinação, a ordem não importa. E aí nós podemos dizer que, ah, serão sorteados ali duas pessoas que vão fazer parte de uma equipe, mas essa equipe não possui níveis diferentes. Então se for eu e você, ou se for você e eu, a ordem não vai alterar. Então a ordem não nos importa. É uma combinação. Nós vamos ver na aula de hoje também um caso de permutação, onde nós temos algumas repetições. Quando a gente fala em permutação, é muito comum trabalhar o anagrama. Quando nós temos as letrinhas e nós trocamos as letras de lugar, formando novas palavras, que podem ou não fazer sentido na nossa língua, mas são novas combinações, né? Os arranjos, então, ali, eles podem ter algumas diferenças, podem ter letras que vão se repetir, né? Então, por isso, a permutação tem um caso específico, que é trabalhando as repetições. Mas a gente vai trabalhar hoje com uma questão do Enem, justamente falando sobre a permutação com repetição. E vocês vão ver que é bem tranquilo. O último tópico que eu deixei aqui no resumo é a probabilidade. Por quê? Na aula de hoje, na próxima aula, nós ainda vamos citar a probabilidade junto com a análise combinatória. E aí, nós vamos ter o seguinte, nós precisamos lembrar do que é a probabilidade. E o tópico principal, quando nós falamos a probabilidade de ocorrer um evento específico, é pegar o número de casos favoráveis, ou aquelas respostas que, para mim, são importantes, né? Obter, e dividir pelo total de casos possíveis. Então, por todas as alternativas possíveis. Esse é o cálculo de probabilidade. Hoje, nós vamos praticar, então, um pouco a análise combinatória. E na próxima aula, nós vamos trabalhar esses conteúdos juntos. Porque algumas questões vão envolver, ao mesmo tempo, a probabilidade e também o cálculo dos agrupamentos. Mas, é tudo muito tranquilo. Nós vamos praticar bastante aí nas nossas aulas. Então, vamos lá, gente. Eu trouxe a primeira questão do Enem de 2021. E a questão diz o seguinte. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecidos diferentes e cinco tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes e quinze pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. E aí vem as nossas alternativas. Nós temos cinco alternativas trazendo ali possíveis expressões e nós conseguimos observar que todas as alternativas, elas envolvem ali o fatorial, que a gente utiliza muito dentro da análise combinatória. Então, nós precisamos chegar na expressão correta. E aí nós vamos pensar da seguinte maneira. O que o enunciado nos trouxe, né? Que essa pessoa, ela vai produzir a fantasia, mas ela precisa utilizar dois tipos de tecidos e cinco tipos de pedras. Considerando, então, tecidos e pedras diferentes. Ela tem à disposição dela seis tecidos diferentes e quinze pedras distintas. Então, a gente precisa pensar, né? Como que ela vai fazer esses agrupamentos, essas combinações entre tecidos e pedras. Aqui, eu separei de uma forma que a gente consegue identificar ali os tecidos e as pedras. Para não ficar tão confuso, né? Na hora de identificar quem é o N, quem é o P. Então, nós temos seis tipos de tecidos à disposição, mas só quero usar dois. Eu tenho quinze tipos de pedras à disposição, mas só quero usar cinco. Então, deixei ali tudo ajeitadinho, né? As informações. E agora, eu indico para vocês uma sugestão. Quando for uma análise combinatória, nós vimos que tem ali algumas combinações, alguns agrupamentos para fazer, eu sugiro dois passos, duas perguntinhas que vocês vão fazer para si mesmo. Primeira coisa, o primeiro passo, o N é igual ao P? Segundo passo, a ordem importa? Por que essas duas perguntas? Porque a gente vai diferenciar se é uma permutação, se é uma combinação ou um arranjo. Então, vamos lá, o primeiro passo, N igual a P. A gente vai verificar se é ou não. Quando a gente fala ali nos tecidos, por exemplo, eu tenho seis tecidos, mas só quero usar dois. Então, eu vou dizer que o N é seis, é todo o material que eu tenho à disposição. E o P é uma parte desse material, que vai ser os dois tecidos ali que eu vou utilizar. Então, eu sei que o N é igual a seis, o P é igual a dois. Esse mesmo processo a gente pode fazer agora trabalhando com as pedras ornamentais. E aí nós temos 15 pedras à disposição, então o N é igual a 15, mas eu só quero utilizar cinco tipos de pedra. Então, o P é igual a cinco, é uma parte do todo. E aí nós respondemos a primeira pergunta, né? N não é igual a P. O que isso significa? Se o N fosse igual a P, só poderia ser permutação. Mas como N e P são diferentes, nós temos duas possibilidades. Arranjo ou combinação. Como que eu vou diferenciar um do outro? Olhando se a ordem importa. E aí a gente vai pensar, né? Bom, eu tenho lá seis tecidos, eu vou utilizar dois. Mas a ordem que eu vou utilizar esses tecidos não vai fazer diferença. A gente pode até pensar, eu tenho os tecidos A, B, C, D, E e F. Se eu combinar os tecidos A e B, ou o B e o A, a ordem não vai mudar. Eu vou estar utilizando dois tipos de tecidos. Então, a gente chega à conclusão que, para as pedras, vai ocorrer a mesma coisa. A ordem que eu escolher utilizar as pedras não vai afetar o produto final. Então, a gente responde a segunda pergunta, o segundo passo. A ordem não importa. E daí com isso a gente volta ali, né? E consegue identificar qual o caso de agrupamento que nós utilizamos. Seria uma combinação. N é diferente de P e a ordem não importa. Então, vamos aplicar tudo isso dentro da fórmula da combinação. E aí nós precisamos do N e do P e nós vamos fazer isso tanto para os tecidos quanto para as pedras. E aí nós teríamos, primeiro focando ali nos tecidos, né? Nós teríamos o fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 6 menos 2. Aqui nós podemos efetuar a subtração. 6 menos 2 é 4. Então, nós teríamos o fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 4. Não precisa ser resolvido porque as nossas alternativas trazem expressões e não todas as possibilidades exatas. Então, deixamos no formato da expressão. E aí nós temos que trabalhar agora com as pedras, fazer o mesmo processo. O N era igual a 15 e o P é igual a 5. Então, nós teríamos o fatorial de 15 dividido pelo fatorial de 5 que multiplica o fatorial de 15 menos 5. Então, teríamos o fatorial de 15 dividido pelo fatorial de 5 vezes o fatorial de 10. Prontinho, cheguei em outra expressão. Mas agora como que eu vou juntar para descobrir todas as possibilidades possíveis? Quando nós trabalhamos os agrupamentos, o princípio multiplicativo, nós vimos que quando nós temos que fazer essa combinação entre mais de uma possibilidade, nós multiplicamos todas elas através do princípio multiplicativo. Então, de uma forma prática, nós vamos pegar a expressão dos tecidos e multiplicar pela expressãozinha das pedras. Então, é simplesmente juntar as duas expressões que nós temos através de uma multiplicação. E com isto, nós conseguimos marcar a alternativa correta, porque nós temos exatamente essa expressão nas alternativas. Então, nós marcamos a letra correta, que seria a letra A. Prontinho, trabalhamos uma combinação e ainda envolvendo ali o princípio multiplicativo, né? Mas, de uma forma bem tranquila. Aí, nós vamos partir para a próxima questão de hoje, também é do Enem de 2021. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as sete letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá forma, então é o nome dele, arroba site.com.br. E será de tal modo que as três letras EDU apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Letra A, 59. Letra B, 60. Letra C, 118. Letra D, 119. E a letra E, 120. Então, gente, vamos lá. A gente sabe ali que ele vai usar o nome dele para criar o e-mail. Então, Eduardo, que possui sete letras. Vai vir, então, antes do arroba. E a gente quer o seguinte, que as três letras EDU, elas apareçam nessa ordem, mas elas podem ocupar em qualquer posição, desde que estejam as três letras juntas. Mas a gente vai descartar uma única possibilidade, que seria o Eduardo, né? Exatamente nessa ordem, porque já foi criado o e-mail assim. Então, vamos lá. O que a gente consegue pensar? Eduardo tem sete letras. Mas a gente sabe que o EDU ali vai ficar junto. Então, aqui eu destaquei EDU e ainda deixei, né, quatro tracinhos que indicam as quatro outras letras do nome dele. Mas o EDU, ele pode vir no início ali da frase, pode ir lá no final, pode ir no meio. Então, nós vamos reduzir as nossas possibilidades. Por quê? Porque se nós trabalhássemos com todo o nome dele, EDU, aí nós teríamos anagramas envolvendo sete letras. Mas como eu juntei três letras em uma única posição, nós temos o seguinte, EDU, que vai ocupar uma única posição e mais quatro possibilidades. Então, aqui nós conseguimos reduzir, né? Nós temos ali cinco possibilidades apenas. EDU e as outras quatro letras. E aí nós conseguimos, então, fazer da seguinte forma. Nós temos cinco opções ali na primeira letrinha, depois quatro, três, dois e um. Ou, então, né, o fatorial de cinco. Isso aqui nada mais é do que uma permutação. Eu tenho cinco possibilidades totais para cinco letras, né? Já que EDU nós reduzimos a uma só. Então, trata-se de uma permutação. Aí nós calculamos o fatorial de cinco. Ou, então, multiplicamos, né, o cinco por todos os seus antecessores até chegar no um. E nós temos que o fatorial de cinco vai ser igual a 120. Nesse formato, então, nós teríamos 120 possibilidades. Mas não termina aqui. Porque o e-mail EDUARDO, então, quando as letras vierem nesta ordem exatamente, não pode ser utilizado. Então, das 120 possibilidades, nós descartamos uma só. Então, ele poderá criar, né, 119 combinações possíveis para este e-mail. Então, nós conseguimos marcar a alternativa correta, né? 119 está lá na letra D. Seria a alternativa correta. Aqui, gente, envolveu uma permutação, né? O cálculo foi razoavelmente simples. Nós precisamos apenas lembrar. Se as letrinhas, elas vão vir juntas, nós conseguimos reduzir as possibilidades. Então, né, trabalhar uma permutação mais resumida. E aí nós temos a última questão de hoje, que também é do ENEM 2021. E aí, né, os fãs de Harry Potter vão gostar da questão. Mas também quem gosta de matemática, né? Tem que gostar dos dois. Mas vamos lá. A nossa questão diz o seguinte. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Widow gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. E sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Nós temos ali as nossas alternativas, né? A letra A traz o fatorial de 9. A letra B, o fatorial de 4, vezes o fatorial de 5. Letra C, 2, vezes o fatorial de 4, vezes o fatorial de 5. Na letra D, o fatorial de 9, dividido por 2. E a última alternativa, a letra E, fatorial de 4, vezes o fatorial de 5, dividido por 2. E aí, gente, só olhando para a questão, a gente consegue analisar o seguinte. Anagramas. A questão até já nos traz essa palavrinha, né? Quando nós falamos em anagrama, nós temos todas as possibilidades, envolvendo todas as letras. Então, é uma permutação. Mas, entra a permutação com repetição que eu citei para vocês no início da aula. Mas ela é bem tranquila. Nós vamos considerar, então, todos os anagramas que poderão ser formados com a frase I am Potter. Porém, vogais e consoantes, elas vão ter que vir sempre intercaladas. Então, não vai aparecer duas vogais ou duas consoantes juntas. E nós também não vamos considerar o espaçamento entre as letras, né? Para simplificar. E aí, eu pensei no seguinte. A Ian Potter tem sete letras, certo? Como é que eu vou conseguir analisar, então, de uma forma clara ali, os anagramas possíveis? Eu tenho sete possibilidades. Dentro dessas possibilidades, eu tenho quatro vogais e tenho cinco consoantes. E como nós temos que intercalar, o único formato possível é, vai iniciar por consoante, depois vogal, consoante, até o final e também termina com consoante. Porque nós temos uma consoante a mais, né? Então, inicia e termina por consoante. E agora, como é que eu vou analisar a ordem que vai aparecer, vogais, consoantes? Nós podemos trabalhar de forma separada. Primeiro, eu vou trabalhar com vogais, depois vou trabalhar com consoantes. E aí, pensar nas permutações possíveis. Quando nós falamos em vogais, nós vamos trabalhar com a permutação, então, o fatorial de N. E aí, nós teríamos que o N é igual a quatro. Eu tenho ali quatro possibilidades para quatro vogais. Então, fatorial de quatro. Não preciso resolver porque as alternativas trazem, né? Todos os fatoriais. Então, deixamos assim. Mas, agora as consoantes. Se nós observarmos as consoantes, nós temos o M, o P, nós temos dois T's e um R. E aí, ocorre uma repetição. O T, ele aparece duas vezes. Então, sempre que nós pensarmos lá nas permutações possíveis, vai acontecer de que, quando nós invertermos a ordem entre esses dois T's, não vai alterar o anagrama, vai continuar o mesmo. E uma forma de calcular quantos anagramas nós conseguimos formar é O fatorial de N ainda permanece o mesmo. Porém, agora nós vamos dividir pelo fatorial das repetições. Nesse caso aqui, o nosso N seria o 5. Eu tenho cinco consoantes. Então, fatorial de 5. Mas, quais são as repetições? O T, ele repete. E ele repete duas vezes. Então, nós vamos dividir o fatorial de 5 pelo fatorial de 2. Ah, mas se por acaso tivesse mais letras repetindo, tá? Digamos que eu tenho lá uma letra N que repete três vezes. Então, no denominador nós acrescentamos o fatorial de 3. Nesse caso, a gente só tinha uma letrinha que repetia e ela aparecia duas vezes. Por isso, o fatorial de 2 no denominador. E aí, gente, como que eu chego nas combinações possíveis? Multiplicamos as possibilidades. Então, o 4 fatorial vezes o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2. Ali é uma multiplicação envolvendo fração. Como o fatorial de 4 aqui não tem denominador, é como se fosse 1 o denominador. E aí multiplicamos. 4 fatorial vezes 5 fatorial, que fica no numerador. E no denominador fica somente o fatorial de 2. Por quê? Embaixo do 4 a gente teria 1 no denominador. Não vai alterar o cálculo, né? E aí nós temos ali um fatorial de 2. Mas, nas alternativas, nós não temos o fatorial de 2 no denominador. Mas o que nós sabemos? O fatorial de 2 seria 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente pode reescrever. As combinações possíveis seriam fatorial de 4 vezes fatorial de 5, dividido por 2. E aí, sim, nós temos a nossa alternativa correta. Marcamos lá a letrinha E e está corretíssimo. Então, aqui envolveu a permutação, mas trazendo as repetições, que é muito importante a gente ter conhecimento. E com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu conto, espero vocês nas próximas aulas. Conto com vocês até o finalzinho. Se tiverem dúvidas, entrem em contato, procurem. Não percam nenhuma aula e partiu passar. Conto com vocês até o finalzinho.